Elisângela Silva precisa urgente fazer uma cirurgia que custa em torno de 10 mil reais. Para isso, pediu apoio do grupo Esperança para arrecadar o dinheiro. Eu estou muito agradecida primeiramente a Deus, que todos estão me ajudando. Sem a ajuda de todos eu não poderia nem chegar nem ao mínimo ainda dessa arrecadação desse dinheiro, mas para a honra e glória do Senhor eu vou conseguir. A Chicória me ajudou com o ferreirinho do Águia, graças a Deus. Mas eu estou bem esperançosa de que eu vou alcançar esses 10 mil para fazer essa cirurgia. Francisca Chicória, uma das coordenadoras do grupo de apoio Esperança, pede ajuda dos marabaenses para que o valor seja arrecadado para ajudar mais uma mulher que luta contra o câncer. Esse jogo é um jogo solidário e beneficente para ajudar a Elisângela. A Elisângela é uma guerreira do grupo de apoio Esperança, ela tem que fazer uma cirurgia e o SUS não cobra essa cirurgia. Então eu tive a ideia e primeiramente eu agradeço a Deus por essa ideia e pelo Ferreirinha, que quando eu falei com o Ferreirinha, imediatamente o Águia abraçou a causa da Elisângela e nós estaremos realizando neste sábado esse grande jogo. E convidamos aqui a família marabaense para que dê esse gol, esse gol em prol da vida da Elisângela. Por apenas 10 reais você pode ajudar a salvar a vida da Elisângela. A luta de Elisângela é grande, ela já passou por várias etapas em busca da cura e sua cirurgia, que custa um valor alto, deve ser feita com urgência. Assim, a cirurgia no caso é porque é a quadrante, né? Eu optei na quadrante porque para não ficar sem poder trabalhar, né? Tudo, então a quadrante me dá essa opção, né? Aí eu terminei as quimio, aí vai fazer dois meses, então a gente tem que estar em medicamento. Tem aquele prazo, né? Eu não posso passar do dia 14, então dia 11 está marcada a cirurgia, né? Para eu me fazer. Porque câncer, né? Você sabe que a gente não pode vacilar com ele, que aí eu penso que não, ele está voltando. Eu perdi a minha mãe também, foi com câncer de mama também. Foi um descuidozinho meu que era para me estar mais no médico. Por isso que eu falo para as mulheres que agora elas têm que estar se tocando, né?